Pois é, Trindade, esse caso vem do município de Alto Taquari, cidade ao sul aqui no estado, que fica distante, a pouco mais de 500 quilômetros aqui da capital. Foi preso Fábio Júnior da Silva, de 37 anos. Tudo aconteceu hoje de manhã. Ele chegou na delegacia e disse, olha, eu matei meu pai a pauladas com um pedaço de madeira que eu retirei de um banco. Ele tá lá no quarto, morto. Os policiais de antes da informação prenderam, é claro, Fábio Júnior da Silva em flagrante e foram até a casa dele. Chegando lá na casa, o quarto tava trancado, a porta precisou ser arrombada e quando os policiais entraram no quarto, depararam de fato com um idoso de 70 anos, bastante ensanguentado, em uma cama. Ele estava coberto com um lençol. O problema, ou felizmente, quando os policiais retiraram o lençol, perceberam que o idoso tinha sinais de vida e acionaram os médicos da cidade. Quando os médicos chegaram na casa, conseguiram resgatar esse idoso, levou ele pro hospital, ele foi transferido para Rondonópolis, onde segue internado. O estado de saúde não é nada bem. O estado é bem crítico. Ele, inclusive, corre risco de morte devido à sessão de espancamento que foi feita pelo próprio filho de 47 anos. Ele foi preso, Fábio Júnior da Silva, e vai responder por tentativa de homicídio. Agora há pouco, eu fiz contato com a Polícia Civil e a assessoria confirmou que esse idoso de 70 anos se chama Cacildo Silvério da Silva e ele segue hospitalizado em uma UTI e não morreu até o momento. Ele segue em uma UTI em tratamento médico. O filho foi preso e vai responder por tentativa de homicídio. O caso segue sendo investigado e chega de Alto Taquari, município ao sul, aqui de Mato Grosso. Trindade. Ah, e só para encerrar, a polícia informou que o criminoso não detalhou a motivação da sessão de espancamento. Rafa, este caso, muito obrigado pela sua participação, é extremamente absurdo. É extremamente absurdo. Graças a Deus a vítima foi encontrada com vida, mas o estado de saúde é considerado crítico. Tanto que o filho acreditava que o pai estava morto. O filho foi à delegacia confessar um homicídio. A polícia foi até a casa e encontrou a vítima com o corpo encoberto com um lençol. E aí percebeu que ele ainda apresentava sinais, chamou a equipe médica que fez o resgate. Ele está em UTI, o estado é crítico. Agora, por que algo tão bárbaro, tão covarde, tão cruel? Tem a foto da vítima? A nossa torcida, é claro, para que ele se recupere. Mas é absurdo esse caso que vem de Alto Taquari.